Bimba! Oi! Escuta, nós precisamos conversar sobre a noite de autógrafos. Uhum. Vamos na biblioteca? Agora, né? Agora, vamos. Tá, tá, vamos, vamos. O que é isso? Oi. A Liz e o Bimba juntos de novo. Sabe o que tá falando? Olha, eu não faço a mais de remota ideia, amiga. Mas assim, se você não é super amiga dele, vai lá e pergunta. Já perguntei. Ah. Ele me disse que tava tirando mais dúvidas da matéria, né? Só que, vamos combinar que não tem como uma pessoa ter tanta dúvida da matéria assim. Ah, não. Hoje eu vou descobrir o que é que tá rolando. E aí, Nanda? Vai voltar pro hospício? Porque, olha, depois daquele toco que o meu namorado te deu ontem... Minha filha, eu acho que qualquer uma se internava. Ainda mais você, né? Que já tem uma tendência pra esse lado. Não cabia, você esqueceu que tá na minha mão, né? Eu? Na sua mão, Nanda? Eu posso muito bem contar pro Bernardo e pra Cristiana da nossa armação do motel e o jogo acaba pra você. Você não faria isso? Por que não? Porque você não quer se queimar com a sua irmã. E muito menos perder o Bernardo pra sempre. O Bernardo eu já perdi. E a minha irmã... A minha irmã foi sempre tão legal comigo, né, Bia? E eu acho que tá na hora de eu ser legal com ela também e eu vou contar tudo pra ela agora. Olha aqui, garota. Olha aqui. Olha lá o que você vai fazer, você tá me ouvindo? Me solta. Eu sei muito bem o que que eu vou fazer. Será que ela vai ter coragem de contar tudo mesmo? Ai, caraca, Lizzy. Tô tão nervoso, sabe? Como é que é assim uma noite de autógrafos? As dedicatórias assim? Você acha que eu devia fazer em casa ou devia fazer na hora assim mesmo? Olha, você pode fazer como você quiser. Eu gosto de deixar pra inventar na hora, de acordo com cada pessoa. É mais espontâneo, sabe? Caraca, Lizzy. Sabe, só de pensar que vai estar todo mundo lendo meu livro, me dá um nervoso, sabe? Livro? Bilo tá escrevendo um livro? Aí o Flávio me chamou pra viajar o Brasil todo, assim, pelo campeonato de motocross, entendeu? Sei. E você, assim, você falou o quê? Ah, eu falei que eu precisava conversar com você, né, pai? Eu não sei se a grana lá da patinação vai fazer falta. Claro que não, filha. O Paulo Roberto e a dona Assista vão voltar a trabalhar e eu não vou ser mais responsável pelo Bernardo e pela Clarinha. Só pra vocês duas. Então, isso quer dizer que você deixa? Sim, menina. Vai se divertir, são suas férias. Ô, que que é isso? Obrigada, viu, pai? Nada. Obrigada mesmo. Nada. Mais uma mentira pra sua coleção, né, Biba? Rita. Rita, do que que você tá falando? Ué? Você me disse que você tava tirando umas dúvidas da matéria, mas não. Você vai publicar um livro. Você não mudou nada, né, Biba? Continua o mês mentiroso de sempre. Peraí, mentiroso não, Rita. Eu não menti sobre nada. Eu só não queria que ninguém soubesse do meu livro antes da hora. Só isso. Sobre o que que é o seu livro? É, um livro. Sobre... Sobre a minha história. Peraí, peraí, Biba. Tô te avisando. Você tá proibido de colocar o meu nome nesse livro. Você tá entendendo? O quê? É, Valentina. Meu pai deixou viajar com o Flávio. Maneiro, né? Eu também achei maneiro, assim. É. Não, não. Ainda não falei com o Flávio, não. Já, já eu conto pra ele. Uhum. Cristiano, não desliga esse telefone. Eu tenho uma parada muito séria pra te falar. Peraí, Valentina. Daqui a pouquinho eu te ligo, tá? Beijo. O que aconteceu, Nanda? Fala. Que cara é essa? O que que aconteceu? Fala. Eu fiz uma coisa horrível, Cris. Já faz um tempo, mas eu preciso te falar. Você tá me deixando preocupada, tá? Fala logo. Você me perdoa? Quando eu fiz, eu tava com a cabeça meio doida ainda. Nanda, pelo amor de Deus! Sabe aquela história que você viu a Bia saindo do motel com o Bernardo? Sei. O que que tem? Então, foi uma armação minha e da Bia pra você achar que eles tinham transado, mas eles não transaram. Foi tudo mentira e uma armação. Sei. Sei.